Fala turminha! Estamos de volta com mais um Apoitos e... Apaixonados! Uau! Não aguento certo. Hoje é em dose dupla. Pois é! Dose dupla, é! Era um quadrado. É, e olha, são bem experientes nessa questão do amor. Será mesmo? Depende pelo quê, né? Acho que não. São gêmeas, elas são incríveis. São minhas amigas, inclusive, viu? Ah, é? Minhas amigas. E ainda são parceiras lá da nossa agência. Que legal! Viu? Então você que está cuidando? A agência que está cuidando, mas quem cuida mesmo é a mãe delas que, ó, põe elas na linha. Apesar delas serem campeãs de Karatê, são de São Bernardo do Campo, não é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. E aí, agora eu quero ver você adivinhar. Eu vou falar e você vai ter que adivinhar. Quem é a Gabi e quem é a Yasmin? Eu já falei que ela tem muita cara de Gabi. Ela nasceu para se chamar Gabi. Ela é Gabi, ela é Yasmin. É isso mesmo. É? Então, bem-vindas, meninas! É Gabi! Dá uma força! Bom receber vocês! Você sabe que aqui a gente fala de relacionamento. Sim. Estão preparadas? Sim, eu estou. Estão mesmo? Eu estou. Eu estou. Ô Ju, é tanto título aqui, tanto título que eu vou pedir para uma delas tirar zero e ou um para o ímpar e decidir qual é que vai falar dos títulos. Mas assim, vocês têm só 16 anos, né? Só 16 anos. E já são tantos títulos assim? Não. Não cabe na mão. É. Vamos lá. Meu Deus, começaram com quantos anos? Com sete anos de idade. Não, você falou que você começou chutando sua irmã para fora já. É. Desde a barriga da sua mãe. Já está dando um pouco de caráter já desde a barriga. Ela nasceu primeiro e ela falou, porque eu dei um chute nela. Então, já começou na barriga da mãe. Eu sou super fã dela. Ah, obrigada. E ela já arrebenta. Ai, que lindo. Conta para a gente os títulos de vocês. Olha, a gente tem agora, atualmente, campeãs sul-americanas, campeãs pan-americanas, oito vezes campeãs estaduais, três vezes campeãs brasileiras, fora diversos, outros títulos regionais também. Então, assim, são várias. E agora? O que vai acontecer na Itália agora? Acontecer na Itália é o campeonato mundial. A Itália ainda? Que delícia. De outubro, campeonato mundial. De base. E é um sonho, né? Imagina. Sempre foi o nosso maior sonho. E para o mundial? É o primeiro mundial de vocês? Primeira participação mundial. E ainda tem uma delas que arrebenta os adultos. Exatamente. Aqui, ó. É, exatamente. Além de integrar a seleção brasileira na categoria de base, na júnior, eu também esse ano integrei na seleção brasileira a sênior, que é a categoria adulta, que é a categoria principal. E eu fui considerada atleta, bati um recorde no mundo de ser a atleta mais jovem a integrar uma seleção brasileira na categoria. Começa com quantos anos a sênior? A sênior a partir dos 16. Só ganhou com 15. Só ganhei com 15 anos porque é por ano, né? Sim. A partir de 2008. E aí eu conquistei essa vaga na categoria sênior. E esse ano, no mês de maio, eu disputei o campeonato pan-americano na categoria sênior. E eu fiz a final com uma atleta americana, que inclusive participou das Olimpíadas, conquistei a medalha de prato para o Brasil e já fazia mais de 20 anos que o Brasil não fazia uma final. Você já ganhou a prata na sênior, então. Na sênior. Então, na próxima, você vem de ouro. Com certeza. Orgulho para mim e orgulho para o Brasil. Eu imagino. E vocês começaram com quantos anos o Karatê? Foi com sete, né? Com sete anos. Mas foi a mãe que escolheu ou vocês já tinham... Não. Na verdade, foi através de uma orientação médica. Com sete anos de idade e a minha irmã. A gente tinha asma e outros problemas respiratórios também. E aí, nesse mesmo ano, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, né? Que é muito ligada ao emocional. E, assim, eu, minha família, todo mundo, a gente não sabia como tratar essa doença. Então, assim, eu acabava pesquisando muito. Ficava preocupada. Ai, meu Deus, eu vou ficar feia. Ai, vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Então, eu mexia muito com o meu emocional e também acarretava e piorava os meus problemas respiratórios também. E aí, através disso, a nossa equipe médica, que cuidava da gente, orientou a prática de um esporte, né? E aí, a princípio, a gente falou, não, vamos fazer balé. Vamos fazer balé. Primeira ideia. Primeira ideia, balé. Quase igual, gente. É quase a mesma coisa. É parecida, é parecida. Não tem nenhuma diferença. E aí, o meu pai, uma das formações dele é educação física. E ele falou assim, não, tentem fazer, experimentar o Karatê. Aí, a gente falou, então, bora. Aí, a gente procurou um núcleo de treinamento da nossa cidade. E aí, a gente fez a nossa primeira aula de Karatê. Nossa, esse pai deve ter um orgulho hoje também, né? A minha filha, eu também quero que faça Karatê. É incrível. Pra bater. Pra bater em todo mundo, né? O objetivo. É bem que nenhum malandro chega perto. Ninguém chega perto, já dá medo. Deve estar preparada já. É. E aí, a gente fez a sua primeira aula experimental. E assim, foi amor à primeira vista. Sério? Vocês já gostaram de cara? Já gostaram de cara. A gente parou. Até hoje. É, a parte de partida. E não vão parar nunca mais agora. Nesse caminho que vocês estão trilhando. Exatamente. E essa disciplina do esporte, como que vocês levam isso hoje? Porque assim, a gente sabe que vocês são muito jovens. E é uma disciplina de verdade. Principalmente pra alcançar títulos que vocês têm. Não é brincadeira. Tem vezes que vocês têm que deixar de fazer coisas que crianças fazem. Pra estarem aplicadas ao esporte. Vocês lidam bem com isso? Em alguns momentos, vocês falam. Nossa, eu queria estar fazendo tal coisa. Meu Deus. Existe um equilíbrio? Ou vocês sentem uma carga nessa disciplina? Ou o Karatê mesmo. O Karatê é um estilo de vida, né? Então, ele meio que tá no nosso estilo de vida. E ele trouxe muita dedicação e disciplina. Então, ele meio que facilitou pra gente, né? A parte de estudos, a parte de treino. Então, a gente conseguiu se organizar bem melhor. Então, nunca foi um peso. Na verdade, foi uma solução, né? Nunca foi uma solução, exatamente. Pra tudo. E a questão da asma que vocês têm hoje, vocês sentem... Não, não tem mais nada. Melhorou demais. Sério? É, porque o condicionamento... E dizem que a asma e bronquite é uma doença emocional, né? Dizem, né? Eu não sabia. Exatamente. Que eu tinha, quando era menor do que eu já sou. Eu tinha bronquite. Hoje, eu não tenho mais, graças a Deus. Nossa, que bom. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já competiram entre si? Já chegaram a uma final, uma contra a outra? Uma contra a outra. A maioria das vezes, eu e eu na final. Eu não acredito. É verdade. E a mãe torce pra quem? Só se eu vi uma torcida. Que venceu melhor, né? Que venceu melhor. Que venceu melhor. O ouro e o prato tá em casa. Gente. A que fez menos bagunça no mês é a que... Funcionara do mês. É verdade. Mas como é que vocês lidam com isso? Entra com a mesma raça, a mesma competitividade. Não tá nem aí. Dentro do tatame, a gente sempre fala. Dentro do tatame, é como uma outra adversária. Exatamente. Deve ser mais rival ainda. Mas é interessante, porque vocês sabem o ponto positivo e a fragilidade da outra, né? A gente treina juntos, né? Então, a gente sabe. Nossa, eu ia chegar em casa. É, então. Daí você já vai na falha da tua irmã, chega em casa e ela fala. Tá vendo, né? Exatamente. Legal. E vocês lidam bem, então. Pra caramba com isso, né? Sim, lidam muito bem com isso. Muito bem. Como é que funciona toda essa rotina de treinos de vocês, assim? Todos os dias. E ainda ter que... Ter uma vida social. A vida social, escola, tudo, né? Vocês têm tempo pra estudar, pra treinar, pra fazer os planos, pra sair? A gente arruma tempo. A gente arruma tempo. Tem gente que diz que não tem tempo. É porque eu acho que ela vem daquela frase, né? Quem quer faz acontecer. Então, assim, a gente consegue auxiliar com dois. Tanto com a escola, quanto com o Karate. Inclusive, a gente tira as melhores notas. Eu ia perguntar isso. Vocês têm notas boas? É porque a disciplina, ela não existe uma parte só da vida. Quando você tem disciplina, ela se aplica em tudo, né? Por isso que é tão importante o esporte na vida de uma criança. Porque o esporte traz essa disciplina. Elas não são crianças. Elas são adolescentes. Mas elas começaram crianças. Elas começaram crianças. Começaram crianças. Elas são mulheres já. É uma posição difícil aqui, viu? Mulheres já, né? Mulheres já. Nós somos adolescentes aqui. São todos jovens. Outra coisa que eu queria saber de vocês também, assim. Ansiedade. Com a disciplina, com o Karate, com tudo isso. Vocês se consideram ansiosas? E pré-competição, a ansiedade vem ou não? Ou vocês, tipo, tá tranquilo? Sei que eu fiz a minha parte? Acho que a gente é ansiosa, né? Mas eu acho que, assim, no início do Karate, né? Quando a gente começou a ir para as competições, a ansiedade, meu Deus do céu. Nossa. Ia lá em cima, ficava nervosa. E aí, mas acho que com o tempo a gente aprendeu a lidar com isso, né? De uma forma que não atrapalhasse a gente, né? É normal ter fiozinho na barriga, né? Eu acho que isso é até bom. Ter fiozinho na barriga antes de competir. Mas... E aí, antes da competição, que você perguntou também, a gente faz um processo de mentalização antes da competição. Sim. Então, já imagina aquilo que a gente vai realizar dentro do tatame. Respiração também. Respiração. São todos os controles de ansiedade. São todos os controles de ansiedade. E aí, tá já tranquilo. E, na verdade, vocês foram se tornando mais tranquilas com a ansiedade porque vocês foram tendo mais práticas. Mais práticas. Então, a melhor coisa para você controlar uma ansiedade antes de fazer alguma coisa, que seja uma competição, uma palestra, é você dominar cada vez mais aquilo. Quanto mais você se sentir capaz de fazer aquilo, menos ansiedade você sente. Mas não é que isso vai acabar. Nunca vai acabar. Porque é sempre algo novo. O que vai acontecer ali no tatame... Ninguém sabe. Por mais que você se programe. Ah, eu vou fazer isso e isso. Pode acontecer tudo diferente. Exatamente. Então, vai ter um pouco de ansiedade. Mas quanto mais você tem capacidade, quanto mais você treina... Quanto mais você... Exato. Menos ansiedade você sente. Que é o que vocês devem sentir hoje, né? Exatamente. É isso mesmo. Qual que é a pior parte e a melhor parte de ser gênia? Ai. A melhor parte, assim... Eu acho que só quem é gêmeo sabe como é que é essa conexão. Eu e Yasmin, a gente é muito, muito parceira. Por incrível que pareça, a gente tem gostos muito parecidos. A gente ama o mesmo esporte. A gente quer fazer a mesma faculdade. A gente quer fazer a mesma faculdade. Falam juntas. Juntas. Nossa, isso acontece. Pensa juntas. Vocês têm que lembrar de conversar, só de olhar? Tem, gente, tem. Nossa senhora. De falar a mesma coisa na mesma hora, é... Ou você pensou aquilo. Pensei. Estou pensando exatamente nisso. Exatamente. Vocês parecem brigar muito. Ter muito conflito. Briga? A cara da... Acontece, né? Acontece. É. É um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho normal, né? Ele conflito de irmão. Irmão. Conflito de irmão, né? Quem não briga com o irmão não tá morto por dentro. Exatamente. Eu acho que a pior parte é quando a gente tá longe uma da outra, né? Porque a gente meio que sente meio que faltando, né? Tá faltando um pedaço de mim. É, uma metade, algo, né? É muito ruim. Então, acho que é essa questão da distância mesmo. Mas vocês ficam muito longe? Não, não. Depende, né? Tipo, de competições que, por exemplo, tá na seleção sênior, que ela tem que participar de algumas competições que eu não participo, porque ela tá buscando ranqueamento, pontuação. E, às vezes, eu tenho que ficar e ela vai competir. E aí, a gente se separa. Bem triste. E por que você não tá competindo na sênior? Por que você não quer sentir velha igual a gente? Não. Claro que eu quero, claro. Mas não velha, assim, de aparência. Mas é porque, início do ano, tinha as seletivas tanto de sênior, tanto a base, né? A base, eu e ela, a gente tá integrando hoje. E a seletiva sênior tinha já uma titular. Então, só tinha uma vaga, que é duas vagas. Ela já tinha uma titular atuando e tinha uma sobrando. E aí, como eu já tinha no dia, já tinha competido a base, eu falei assim, não quero participar da seletiva sênior. Você quer ir? Ela falou assim, ah, eu quero. Eu falei assim, então, bom, ela foi. De primeira vez entrou. Foi lá e deu o show. Já deu o show, entrou na seleção. Mas ano que vem, eu quero muito, vou lutar e quero muito entrar na seleção sênior também. A sênior também. É, os tios e as tias não tem que aguentar, hein? É, eu e ela. Também tá voada. Boa. E os próximos passos de vocês? Vocês têm mais planos, assim? Vocês querem fazer a mesma faculdade? O que vocês pensam em fazer, além do Karatê? A gente pensa em fazer TI. Sério? TI? Tio. Todo mundo pensa, né? Nossa, mas vocês não pensam em fazer educação física, fisioterapia? Não. Não. Já também. Eu já vi isso todos os dias, né? Exatamente. A gente quer fazer TI. TI. Caramba. Eu acho que é uma área que, assim, tá em constante evolução. Sim, sim. É o futuro total. É o futuro total, exatamente. Na pandemia também, acho que foi uma das únicas áreas que... Não, é o futuro. Vai ser tudo tecnologia, tudo inteligência artificial, internet, é isso. Mas o esporte, vocês têm umas projeções futuras ainda durante muito tempo, né? A gente pretende, né? Continuar treinando forte cada vez mais, investindo em intercâmbios internacionais pra gente conseguir buscar mais conhecimento, aprimorar mais a nossa técnica. Além das competições internacionais também. É, as ligas nacionais pra conseguir ranqueamento pra... pra WKF, né? Que é a Organização Mundial de Karatê. E aí, talvez em 2032, né? Quanto mais ranqueamento eu tiver, pode ser que eu consiga essa vaga nas Olimpíadas de 2022. Nossa, que legal. Pra que você vai estar. Pra que você vai estar. Pra que você vai estar. Que legal. Nossa. Isso é incrível. Você tá entrevistando a futura campeã olímpica. Mas a gente tá entrevistando. A futura campeã mundial, hein? Ó. A gente tá entrevistando as futuras campeãs mundiais e elas vão estar na Olimpíadas. Verdade. Verdade. A gente tá profetizando isso aqui. Imagina. 2032. Ah, dá... 24 anos. É. Vai estar no auge. Tá no auge, exatamente. É uma boa idade. É o auge mesmo pro esporte? Acho que depende também do esporte, né? Mas eu acredito que sim. Pro Karatê. Ah, pro Karatê, é. Pro Karatê, é. Vocês não pensam em um dia ensinar o que vocês sabem? Porque vocês devem saber muito de ter algum espaço que vocês ensinam, assim, pra crianças também e tal. Nunca passou pela cabeça de vocês? Ó, não vou mentir. Talvez até uma instituição, alguma coisa que é bem legal. Eu vejo que a galera que acaba indo pro esporte... Não, não. Sempre tem essa. Todo mundo pergunta, né? Sobre essa questão da gente ensinar. A gente já teve algumas ideias, né? De passar alguns ensinamentos nossos. Porque tem realmente muita gente que pergunta. É. Pode ser um... É uma ideia... É, eu vejo a família Grace. Eles passam gerações e gerações. Aí eu vejo a Kira hoje que tem um curso de defesa pessoal. Não sei se vocês já viram. É bem legal, né? Porque você vai... Continua isso, assim, quando vocês estiverem mais velhas. Ah, não quero mais competir. Tô cansada. Tô... Fazer a idade. Continuar perpetuando o que vocês sabem e deixando o Karate. Trazendo o Karate pra vida de vocês e ensinando isso, né? Passando isso pra frente. Os filhos de vocês vão ter que lutar Karate, né? Vão ter que lutar Karate. Não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha. Qual que é a parte mais difícil de treinar no Karate? Pra você chegar no nível que vocês estão? Olha, eu acredito que seja o incentivo ao esporte. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque pra você ser um atleta de alto rendimento, você tem que ter uma equipe multidisciplinar por trás, né? Então, você tem que ter lá psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, o próprio sensei. E tudo isso demanda muito custo, né? E... Pra manter, né? Pra manter, exatamente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê que não tem esse investimento no esporte. Então, acho que esse... Vocês têm patrocinadores hoje? Sim. A gente tem alguns patrocinadores, mas... É. Mesmo assim, é complicado, né? É complicado. É. Porque é muita viagem. Além das competições também, que é viagem, aí é hospedagem, aí fica um custo bem alto. É loucura isso, né? De pensar que a gente pode ter tanto talento que tá adormecido, que não foi nem descoberto por falta de incentivo. E o esporte muda a vida. Exato. Muda a vida total. E elas são um exemplo. Elas têm bastante seguidor na rede social hoje em dia. E... Qual a rede social delas pra o pessoal seguir, a gente tem que falar? É. Arroba Gêmeas do Karatê. Gêmeas do Karatê. Gêmeas do Karatê. Bem difícil, né? Muito bem. Não sei porquê, né? E qual que é o principal sonho de vocês? Principal sonho? Maior sonho, assim. Maior sonho. Além de conquistar o Mundial e tal. O Mundial já é. Já é. Não é mais só. É realidade. O Mundial é realidade. É realidade. Eu acho que é deixar um legado não só aqui no Brasil, mas no mundo. Da nossa história, né? Da nossa história, da nossa superação. Da Gêmeas do Karatê. Vocês encontram, assim, na rua, algumas meninas da idade de vocês ou outras pessoas que são do esporte que te etam e falam, nossa, eu quero chegar aí. Nossa, muita gente. Vocês recebem esse carinho? Que legal. Muita gente. Durante as competições também, as pessoas vêm conversar com a gente. Reconhecer. Reconhecer, trocar experiência. Muito bom. E as crianças, assim, bem novinhas, elas têm esse espelhamento em vocês por questão do esporte? Tem. Tem. Muita gente, muitas criancinhas falam que acabam começando o Karatê por causa da gente. E não só crianças também, né? Também é isso que é... Que se inspiram na gente. E não só crianças também. Tem a questão de idosas também, de pessoas adultas que começam a praticar Karatê por conta da gente. Tinha parado e voltou a praticar o esporte por conta da gente. Por isso que vocês têm que abrir. Reacenderam a ideia do... É verdade. Já estou deixando que plantamos, também tinha um instituto, uma academia, para vocês perpetuarem o esporte. A defesa pessoal e tudo isso que é importante. Sim. Verdade. E outra coisa que eu queria... Agora vocês vão lá para competir na Itália, né? Sim. Qual lugar que vocês gostariam de conhecer que tem um simbolismo para vocês em relação ao esporte? Talvez o Japão? Japão. O Japão. É, tá muito... Tem lugares que eu quero conhecer. Vocês já foram para o Japão? Não. O Japão não. Não. O Japão é a origem do Karatê, então é um sonho também conhecer lá. Lá tem diversos atletas muito, muito bons que construíram um legado. Vocês já ganharam de alguém que era muito assim, sabe? Uma pessoa que pegou uma final com uma pessoa que era nossa, impossível ganhar dessa pessoa. Ou nossa, uma pessoa que tinha uma fama assim. Já. E aí você foi lá e ganhou e falou... É, não era tão impossível assim. Já, já, já. Já? Principalmente eu percebi isso no Campeonato Pan-Americano Adulto, né? Porque eu era mais nova. Ninguém conhecia ela também. Aí todo mundo olhou e falou... É, aí eu já tinha visto... Uma tamaninha pequenininha. Já tinha visto todo mundo da categoria, né? Já era um pessoal que já tinha uma experiência, já tinha um nome dentro da categoria sênior. E aí eu cheguei lá e vi que não era impossível. Só foi. E você ganhou, 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 ganhou. Ganhei, ganhei, ganhei até a final. Vocês estudam os seus adversários? Vocês assistem eles lutando igual os esportes que a maioria das pessoas fazem? Assis. Vocês assistem várias vezes pra ver as falhas, pra ver o que a pessoa tem de potencial? É sempre bom dar uma olhadinha, né? É. Antes de competir. Antes de competir. Tem que estudar. Tem que estudar. E aqui no Brasil, quem vocês admiram no esporte? Quem que admiram no esporte? E fora? Tem o Douglas Brose. Que é um atleta tricampeão mundial no Karatê. E fora também, você perguntou fora, a Sandra Santos. É a atual campeã olímpica no Karatê e ela tem 40 anos de idade. Ela é da Espanha. Elas consagratam o Pierre com 40 anos de idade. Campeã olímpica. Campeã olímpica. Inspiração. É. Pra todo mundo. Foi ela que eu falei pra vocês um dia, não foi? Foi. Foi ela mesmo. Foi ela mesmo. Eu acho fantástico o perfil dela. Fantástico. E o marido, ela apoia ela também, ajuda a treinar. Muito lindo. Você diz o que é a rede social dela. A rede social dela é sobre sante. É. É muito top. É muito top. Tipo. Nossa, tem 40 anos, né? 40 anos, treinando, o marido dela apoiando. Muito lindo. 40 anos de idade. Admirável. Admirável. Imagina vocês com 40, se com 16 vocês já estão com esse tanto de título. Então. Meu Deus do céu. Nossa. Que isso, hein? Um sonho. Meninas, a gente já tá chegando ao final desse episódio aqui. Mas a Júlia vai fazer uma pergunta pra vocês. Característica que a gente tem aqui. Mas cada uma vai responder, tá? Tá. A gente tem uma pergunta aqui do podcast. E eu queria saber o que que deixa vocês afoitas. O que que te deixa afoita? Vai, Lili. Destemida, corajosa. Eu acho que é isso. Que é essa determinação, essa garra de querer sempre ir atrás dos meus sonhos. De sempre querer conquistar tudo aquilo que eu desejo. E sempre fazer o possível e o impossível pra alcançar aquilo que eu quero. independentemente dos obstáculos. E você, você sente alguma coisa diferente do que ela falou? Que te deixa afoita? Eu acho que não. Acho que tem que ver até a questão dela também. Porque ela é minha inspiração. Então, mesmo... Que cedo! Mesmo naquele dia que, ai, não quero treinar hoje. Mas eu vejo que tem a minha irmã que tá treinando todo dia. Então, acho que isso me traz mais força, mais garra. Essa garra de vocês vem da onde? E, assim, os pais de vocês são muito incentivadores. São demais. Quando vocês estão desanimando, quem puxa pra cima? Quando estão as duas, ai, não quero mais treinar. Quem puxa? Nossos pais. Principalmente a minha mãe. Que ela tá acompanhando a gente em praticamente tudo. A família, eu acho que no geral é muito importante. O suporte emocional de vocês então é muito forte, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. É verdade. Funciona muito. É, não. Isso é tudo. É esporte. Porque o esporte, a gente sabe que é aqui, ó. É. Você pode treinar o quanto for. Qualquer esporte. Você pega o melhor atleta de tênis. É o cara que tem mais controle emocional. Mais controle emocional. Exatamente. Então, você pode treinar muito. Você pode ser muito bom. Tem muita habilidade. Se você tiver descontrole emocional, você chega. Você fica estressado. Ou você fica ansioso. Você não sabe o que fazer. Você não sabe reagir. É verdade. O esporte é totalmente emocional. É. Por isso que é muito interessante vocês terem conversado muito novas, né? Porque isso vai... Trabalhando. A gente tava até falando de relacionamento. É. Isso vai afetar muito positivamente os relacionamentos de vocês. Exatamente. Verdade. E autoestima, né? E autoestima. Autoestima. E autoestima de vocês. Sim. Verdade. Muito interessante. Adorei conhecer a história de vocês. Obrigada. Parabéns por toda a trajetória, pelos títulos, pela determinação, pela disciplina, pela família também, que é suporte emocional de vocês. Vocês têm muito sucesso, que vocês tragam o Mundial pra gente. E eu quero ver vocês nas Olimpíadas também. Obrigada. Bom, pra mim é um orgulho ter vocês aqui, né? Obrigada. 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 Porque elas fazem parte lá da RACAM, a gente apoia elas. Então, é um orgulho porque é nessas sementes que a gente faz o mundo melhor. Exatamente. E vocês são fantásticas. E que vocês sejam um exemplo pra muita gente da idade de vocês e mais nova também a se dedicar ao esporte e sair, às vezes, de algum outro caminho ou até de uma depressão, de o que vocês tinham também de era uma coisa mais fisiológica, de saúde e tal. Pelo esporte. Sem remédio, sem nada. Pelo esporte mesmo. Porque eu acho que, pra mim, eu sou uma defensora e eu queria que todo mundo praticasse esporte. Porque isso salva a vida mesmo. Salva a vida. Eu, quando eu fico um tempo sem praticar esporte ou sem fazer... Que seja um treino, eu fico doida. Nossa, eu fico brava. Eu fico doida, eu fico estressada. Eu também. Quando eu não treino, eu fico brava. Nossa, eu já sei. Todo mundo aqui fica estressado. Pois é. Imagina a pessoa que nunca fez uma atividade física. Ela não tem noção do quanto ela poderia estar melhor, estar mais feliz, estar mais leve, estar mais confiante. E a gente fala, fala, fala assim. As pessoas, ah, esporte, tá. Eu sei que eu tenho que fazer esporte. Mas, cara, se você começa a fazer... Você vive esporte. Porque eu sempre fui do esporte também, não só de academia. Sempre fui do esporte, amo esporte. E se eu deixo de fazer... Eu prefiro até esporte do que academia. Muito mais. Se eu deixo de fazer, eu fico mal. Eu fico triste. Muda o meu dia, muda o meu humor. Eu sou uma defensora do esporte. Eu também sou. Também sou. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio do Afoitos. Com esse orgulho de estar na mesa com três mulheres incríveis. Que vocês não viram. Mas eu vim de verde, sem combinar com o Sérgio. E ele veio de amarelo. A gente já está trazendo o mundial. É, eu estou trazendo o mundial. Beijo de amarelo. Show de ser aqui. Exatamente. Gabi. Estamos na paleta. Gabi. Gabi. Yasmin. Yasmin. Viu? Olha, um beijo para vocês. Muito sucesso. Muito obrigada pela participação, meninas. Por terem aceitado tirar esse tempinho aqui para vir conversar com a gente e contar a história de vocês. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigada vocês. Obrigada, gente. Tchau, seus afetos. Até o próximo episódio.